O vídeo de hoje, ele é muito importante, porque a gente vai passar aqui uma dica meio que geral pra falar sobre calças jeans, calças de sarja e até calça shimmy. Então se você usa bastante essas peças, que eu acho que dificilmente você não usa, assiste esse vídeo até o final, porque vai valer a pena. Esse daqui é o canal do Moda Masculina, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Thiago Sivers, hoje a gente vai fazer o quadro Look dos Inscritos e se você também quer participar desse quadro, posta uma foto lá no Instagram colocando a hashtag Look dos Inscritos, que a gente seleciona por lá os visuais que aparecem por aqui, certo? Hoje é o seguinte, eu selecionei aqui alguns visuais do Lucas, acho que é Lucas, deixa eu ver. Não, desculpa, do Carlos, Carlos Scheider, ele sempre manda fotos pra gente e eu não vou pegar um visual dele só, vou pegar vários, porque eu quero chamar a atenção para a barra da calça. O Carlos, ele monta vários visuais seguindo as nossas dicas, ele já até falou isso, dá pra ver que ele equilibra bem a questão da neutralidade das peças, escolhe peças neutras, peças clássicas, atemporais, ele faz looks, muitos looks com muito bom gosto. Mas dá pra perceber que o Carlos, ele sempre dobra a barra da calça, quando ele tá usando calça jeans ou calça de sarja, né? No calça de uma calça de ogre, não. Mas no caso de calça jeans ou calça de sarja, dá pra ver que ele sempre dobra a barra da calça. E aí eu quero chamar a atenção no seguinte, por exemplo, pega esse visual aqui que ele tá com uma malha ou uma camiseta branca de manga comprida, uma calça jeans super básica, azul e um tênis branco. Dá pra ver que as peças, elas estão com um caimento legal no corpo do Carlos. Não dá pra falar assim, pô, essas peças estão fazendo o Carlos parecer desleixado. Não estão. Estão com um caimento legal, poderia estar um pouquinho mais ajustada? Talvez poderia, mas eu acho que isso daqui pode ser do estilo dele. Talvez o Carlos não goste de usar uma peça tão ajustada como às vezes eu gosto e mostro no Instagram. E isso é do estilo, não acho que tá parecendo desleixado. E esse é o principal ponto quando a gente fala de ajuste de roupa. Não parecer desleixado, né? Agora, essa calça, dá pra perceber que ela tava com a barra comprida, tudo bem. Até aí, dobrando, você solucionaria isso. Mas não apenas comprida, larga também no tornozelo do Carlos. E aí ele fez uma dobra, eu suspeito até que ele tenha feito um pin roll, que é uma técnica pra você deixar a barra mais ajustada, menos larga e mais ajustada. Só que dá pra perceber que foi uma improvisação que o Carlos fez, porque a calça não tava perfeita nele. E eu tô falando isso com muita autoridade, porque eu já fiz muitas vezes isso com as peças que a gente tem no acervo. As peças que a gente tem aqui, elas são nossas, elas não são minhas. Então, muitas não estão ajustadas pra mim. E quando eu vou fazer uma foto, alguma coisa assim, eu preciso dar uma improvisada também. E várias vezes já aconteceu isso, o que tá acontecendo nessa foto com o Carlos. Você percebe lá embaixo, bem na parte da barra da calça, que na dobra ficou super ajustada o tornozelo, mas um pouco mais acima, perceba como sobra tecido. Então, fica super ajustado e depois aumenta pra depois ajustar na perna de novo. Já que conforme você vai subindo na perna, a perna vai ficando mais grossa do que o tornozelo, é natural. Então, esse detalhezinho, bem na região do tornozelo, quando a gente faz esse tipo de técnica, aplica essa dobra numa barra que tá muito larga pro nosso tornozelo, dá pra perceber que é uma improvisação. E às vezes passa uma impressão de, puxa vida, se ela tivesse ajustada ao corpo do Carlos, cara, ficaria muito mais harmonizado. E eu vou mostrar isso pra vocês na prática, com calças que eu usava aqui, que elas não estavam ajustadas, olha como ficava, e agora olha depois de ajustar como elas ficaram no meu corpo. A diferença é muito grande, gente. Quando você manda uma calça, essa calça ela tá legal no Carlos, seria só ajustar a barra, e quando você manda pra costureira, pra costureira, desculpa, ela consegue ajustar a questão do comprimento, pra deixar no comprimento ideal pra você, e dependendo da calça, dependendo de muitas coisas, ela também consegue afinar um pouco, né, deixar um pouco menos larga a região do tornozelo, pra não ficar sambando muito o seu tornozelo dentro da calça ali na região da barra. Então, cara, essa calça aqui, ajustada pro Carlos, ficaria um look nota 10. Eu acho que tá tipo um look nota 9, 8,5 talvez, por conta desse detalhe. Se a calça tivesse ajustada, ia estar 10. talvez colocando os acessórios ali no punho, um reloginho básico, ia dar uma elevada no look também, mas só esse detalhe, eu acho que já elevaria o look pra um outro patamar, apesar de achar que assim já tá legal, tá? Mas daria pra ficar melhor ainda. E tem outros visuais do Carlos, que se a gente analisar, dá pra perceber que fazendo a barra da calça, também elevaria o patamar do visual. Olha esse daqui, em que ele tá com uma calça chino, tênis branco, camiseta branca, e um blazer por cima. Quando a gente usa um blazer, aí a questão do caimento das peças vira uma questão ainda mais importante, porque se a gente tá de camiseta, no look mais casual, a questão do ajuste, ela perde menos importância, porque uma coisa um pouco menos ajustada, até casa, né? Num ambiente mais flexível, como o ambiente casual. Agora, dentro de alguma formalidade, de um alinhamento maior, o ajuste das peças é muito importante, entende? As peças tá com bom caimento, é fundamental. É um princípio, uma ideia fundamental. E aqui, mais uma vez, dá pra reparar que ele dobra a barra da calça, e essa dobra, ela não fica perfeita, né? Não fica num caimento perfeito. Então, uma calça com um belo ajuste pra ele aqui, ia elevar a elegância desse visual. Gente, você tem calças que estão com bom caimento, né? Tá com uma boa cintura pra você, ela não fica sobrando e nem te apertando. Tá com um bom ajuste aqui na sua coxa, desce pra sua panturrilha, também tá legal. Mas chega lá embaixo, tá comprida e tá um pouco folgada, manda ajustar. Você vai ver a diferença que isso vai fazer, você vai ganhar uma calça perfeita pra você. E, aliás, quero deixar a sugestão das calças que eu mandei ajustar, que ficaram perfeitas, foram lá na Elegance Costuras, pra quem mora em São Paulo, eles são daqui, vale muito a pena você levar as calças lá pra ajustar. Já fiz até um vídeo contando exatamente o resultado, mostrando exatamente o resultado do antes e depois dessas calças aqui, que eu mandei ajustar. Clica aqui, ou melhor, veja aqui, estamos deixando aqui na tela final pra você assistir esse vídeo e ver o poder de uma calça bem ajustada, como ela realmente faz toda a diferença pra você. Mas, ó, Carlos, eu gosto muito dos seus looks, você tá de parabéns, só esse pequeno detalhe pra elevar o patamar do seu visual, manda suas calças de ajustar e depois você vai ver se isso não vai fazer toda a diferença. Valeu, pessoal, até a próxima.